Música Parabéns Padre Paulo, muitas felicidades, muitos anos de vida, que continue sendo esse padre maravilhoso e que Deus te abençoe. Um beijo da Luísa. Padre Paulo, parabéns, muitos anos de vida, felicidade para o Senhor, tudo de bom, Deus te abençoe. Parabéns Padre, muitos anos de vida, tudo de bom, que Deus te abençoe. Parabéns Padre Paulo. Padre Paulo, que Deus possa estar te abençoando cada vez mais para pastorear este rebanho grande que somos nós. Nós precisamos de ti, que Deus te dê muita saúde e força. Parabéns. Parabéns Padre Paulo, Deus abençoe o Senhor sempre, que nós estamos rezando para que essa pandemia acabe e podemos estar juntos todos os dias. Muito obrigada. Parabéns Padre Paulo, que Deus te abençoe, te ilumine e te proteja. Um beijo. Tchau, Rafaela. Parabéns Padre Paulo, que Deus te abençoe hoje e sempre. Felicidades. Parabéns Padre Paulo, muita felicidade, muita saúde, que Deus sempre te ilumine e que o Senhor sempre possa tomar conta do rebanho, como sempre faz. Parabéns Padre Paulo, felicidades. Parabéns Padre Paulo, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Santa Rita continue iluminando sempre o caminho do Senhor. Conte sempre com nossas orações. Parabéns Padre Paulo, muitos anos de vida, que Deus te abençoe muito. Parabéns Padre Paulo, muitos anos de vida, que Deus te abençoe sempre. Parabéns Padre Paulo, que Deus abençoe o Senhor, com muita saúde, muitas anos de vida. Estamos com saudade para a vida. Fica com Deus. Oi Padre Paulo, tudo bem? Eu espero que o Senhor esteja tudo bem com você. Vim te desejar um feliz aniversário, parabéns, que você continue bastante tempo na nossa paróquia e que Jesus continue sempre te abençoe, muitos anos de vida. Parabéns Padre Paulo, muita saúde, muita paz, muita felicidade, que Deus e Santa Rita ilumine sempre o Senhor. Um beijo de todos nós aqui. Parabéns Padre Paulo, muitas felicidades, muita saúde, que Deus sempre te proteja e abençoe. Muitos anos de vida. Um abração Padre. Tchau Padre. Oi Padre Paulo, feliz aniversário, que Jesus te proteja. Um abraço e até que volte nas suas atividades, estou com muita saudade. Padre Paulo, feliz aniversário, que Jesus te dê muita saúde, muitas alegrias, que o Senhor continue fazendo parte da nossa vida por muitos anos na paróquia. Te desejo um feliz aniversário. Tudo de bom Padre Paulo. Feliz aniversário Padre Paulo. Oi Padre, tudo bem? Hoje estou aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus te ilumine muito, muito, muitos anos de vida e um beijo no coração. Oi Padre Paulo, tudo bom? Aqui em casa está tudo bem, espero que esteja tudo bem aí com o Senhor. Eu vim te desejar um feliz aniversário e muitos anos de vida. Padre Paulo, parabéns, muita saúde, muita paz, muita harmonia, que Jesus ilumine a sua caminhada. Um grande abraço e feliz aniversário. Padre Paulo, parabéns, muita saúde, que Deus te ilumine, que Nossa Senhora te cubra com o manto e muito, muito concreto nessa caminhada. Um grande beijo. Um grande beijo. Amém. Amém.